O primeiro festival da Macaxeira chegou contudo na capital acriana, promovido pela prefeitura de Rio Branco e Assisa, com o apoio do governo do estado do Acre, a festa levou centenas de pessoas à Praça da Revolução. A festa tradicional do mês de junho, que é a apresentação das quadrilhas juninas e já apresentou ainda agora a quadrilha mais tradicional do nosso estado, que é a quadrilha 60 de mais do Sesc Bosque, que é a quadrilha das meninas bonitas da terceira idade. A festa celebra o destaque do cultivo da Macaxeira, sendo este um dos setores mais importantes para a economia acriana. Doze produtores da agricultura familiar participam do festival, além de feirantes da economia solidária. Ao todo, contando com ambulantes e comerciantes fixos, cerca de 200 pessoas estão comercializando na festa e movimentando a economia local. Na segunda noite, trouxe para o público aqui na Praça da Revolução, a apresentação das vencedoras do circuito junino, Sassaricando na Roça e Malucos na Roça. Além também de artistas locais com ritmos variados para alegrar a noite aqui no Festival da Macaxeira. Música Está aproveitando a festa desde o primeiro dia. Dentre as atrações, ele destaca a apresentação das juninas, mais precisamente, da quadrilha da melhor idade. É muito bonito, é a primeira vez que eu vejo o idoso aí bailando, se divertindo muito. É muito bom olhar isso, né? Está gostando da festa? Estou gostando muito, faz muita variedade, a gente muito boa. Yasmin também está vindo pelo segundo dia e elogia a proposta da festa. Acho que é uma coisa bem diferente, uma coisa que não tinha no Acre. A proposta foi diferenciar? Isso. E está boa a festa? Está ótimo, o show ontem foi top. É legal, estou gostando, muito suco, estou tomando. É legal para o pessoal vir, se divertir, para a família. A noite encerrou ao som de Ferdinei Rios, banda Forró Sem Limite e banda Pegada de Luxo. Cada apresentação é uma moção diferente, a gente está muito feliz em ter sido convidado pelo Leôncio, pelo prefeito de Rio Branco, por essa festa maravilhosa que é o primeiro festival da Macaxeira. E a gente está trazendo o repertório eclético para cima, dançante com muitas novidades. Alegria, 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 alegria. Alegria, alegria, alegria.